Tua grandeza presente Um grão de areia no mar Todo o universo existe somente Pra te adorar Tua imagem sou Descanso então Com lírios no campo Desfruto então De ti todo o tempo Pra tua glória Tua grandeza imensurável é Ela é Pra tua glória Só Pra tua glória Nada nem há do que só depender O teu amor Descanso então Com lírios no campo Desfruto então De ti todo o tempo Pra tua glória Só Pra tua glória Tua grandeza imensurável é Ela é Pra tua glória Sou Sou Pra tua glória Eu Nada melhor do que só depender Do teu amor Como é? Pra tua glória Eu Pra tua glória Tua grandeza imensurável é Ela é Pra tua glória Eu 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 Pra tua glória Eu Vou Nada melhor do que só depender Do teu amor Pra tua glória Sou Pra tua glória Eu 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 Sou Tua grandeza imensurável é Ela é Ela é Pra tua glória Eu Sou Pra tua glória Sou Eu Sou Nada melhor do que só depender Do teu amor Nada melhor do que só depender do teu amor